Tudo bom com vocês? Bom gente, do nada comecei um vídeo aqui na rua Ainda tava planejando gravar e tô gravando nada Aqui na minha rua com a Larissa que a gente decidiu que a gente quis tirar foto Uma sessão de fotinhos É, a gente acordou bem modelo hoje, a gente tava tirando várias fotos Decidi começar um vídeo pra vocês, né? Gente, olha esse coropete da Bibi que eu tava achando Não, eu tô usando a minha roupa, eu tô usando um que minha tia me deu novo Gente, gente, eu chamo um borboleta, vou tentar mostrar É que eu tenho medo, ó Se eu não conseguir mostrar, eu dou zoom na edição E se eu não conseguir dar zoom na edição, vocês ficam sem ver Eu quis tirar essas fotos porque meu aniversário é domingo Então eu quero ter uma fotinha bonitinha pra postar no meu aniversário, né, gente? E? É domingo Nossa, que ótimo, irmã, gente Gente, a gente tá sem máscara, porque nossa rua é vazia, não tem ninguém, tá vendo? A gente tá aqui sozinha, alone, tirando fotos Acabou a nossa sessão de foto, nem mostrei na hora pra vocês Porque, gente, eu não tenho o que mostrar, tudo A gente só para num lugar, tira foto e posta no Instagram Enfim, a gente vai voltar pra casa Quem quiser ver as fotos, vai no nosso Instagram Oxe, a gente tá indo pra casa É pra lá, não é verdade? Pronto, gente, tô em casa Eu não mostrei pra vocês como eu falei as fotos Porque eu comecei a gravar quando a gente já tinha tirado E porque eu quero postar no meu Instagram no dia do meu aniversário Então se eu mostrar pra vocês as fotos, né, vai perder a graça Que todo mundo, nossa, tá doidinho pra ver minhas fotos Agora eu tenho que arrumar a bagunça que eu fiz Que eu tava escolhendo a roupa que eu ia tirar foto A bagunça que eu fiz Tem até uma gata aqui, gente No caso, duas Agora sim, gente Calça de moletom, chinele meia, meia furada ainda Tenho que arrumar essas gavetas Tirar essas bagunças daqui Meu Deus do céu, gente Gente, olha o que chegou hoje pra mim Minha toquinha de cetim nova Eu já tinha uma que eu mostrei em algum vídeo aí pra vocês Não lembro qual, mas eu já mostrei Vocês vão ter que assistir todos pra saber qual foi que eu mostrei Mas enfim, eu uso ela pra dormir, gente Pra não amassar as minhas caixas, entendeu? Aí a que eu tinha, ela era muito pequena Minha mãe comprou pra ela Entendeu? Minha mãe faz escova no cabelo e tal Então ela comprou pra ela Não pra mim Eu fui lá e roubei a toca dela Aí eu comprei essa daqui pra mim Porque ela é bem grande, tá vendo? Porque eu tenho um cabeção Quero ver você sentar Quero ver você sentar Quero ver você sentar Quero ver você sentar Gente, eu odeio dobrar roupa Vocês não tão entendendo, cara É muito chato Na verdade, qualquer coisa é chata, né? Qualquer coisa que envolva uma casa Arrumar casa é chato Gente, não dá É horrível É uma bosta Eu odeio Muito chato Bom dia, gente Já estamos no dia seguinte Ontem eu não gravei mais nada pra vocês Porque não teve muito o que gravar Então pra não ficar uma coisa cansativa Tipo, forçar de gravar o vídeo Eu falei, não Eu continuo amanhã, né? Porque eu tô continuando hoje pra vocês Acabei de acordar Agora são 10 horas Não sei se vai dar pra ver ali Mas são 10 horas da manhã É bem difícil eu acordar esse horário Mas é porque eu tava muito cansada Muito cansada mesmo Pra quem não me acompanha Quem não sabe Eu cuido da minha irmãzinha Enquanto a minha mãe trabalha E ontem ela fez um favor Belíssimo favor De acordar 5 horas da manhã E eu não dormi desde as 5 horas da manhã Né? Então, nossa Eu tava muito cansada Muito cansada E hoje eu acordei 10 horas Eu vou tomar meu café agora E vou gravando durante o dia pra vocês Igual eu sempre faço em todo vlog, tá, gente? É isso O que que você quer? Quer mais? Quer mais? Fala bom dia aqui Ela acorda toda emburrada, gente Olha lá Esse? É meu É meu Tô aqui fazendo as coisas em casa, gente Mas eu tô aqui, ó Martelando na minha cabeça Pensando em alguma ideia de vídeo Pra gravar pra vocês Porque esse vídeo aqui vai sair na quarta-feira Dia 26, se eu não me engano E dia 30, domingo Que é meu aniversário, inclusive 30 de maio Eu tenho que postar algum vídeo E eu não sei o que gravar, gente Juro, tô muito sem ideia Tô matutando aqui na minha cabeça Quem puder deixar ideia de vídeo aqui Nos comentários desse vídeo aqui, gente Vai me ajudar muito De verdade Vai me ajudar demais Porque assim, tá difícil, entendeu? Tô aqui fazendo as coisas Tentando pensar, gente Mas minha vida É muito desinteressante Não tem nada pra eu mostrar Bom, gente O que eu quero fazer agora É gravar uns reels lá pro Instagram, né? Que eu amo gravar reels, gente Sério, eu me divirto muito Acho muito legal E eu tô tentando postar todos os dias Pra vocês lá no Instagram Ou pelo menos com uma frequência maior, né? E agora eu vou me arrumar pra gravar Me arrumar, que eu digo, gente É só trocar de roupa, né? Porque eu não faço maquiagem Não faço nada Então eu vou colocar uma outra roupa Porque eu já tenho bastante reels com essa roupa aqui E também quero trocar Não sei, quero trocar Então eu vou trocar de roupa Eu vou gravar Acho que eu vou gravar aqui mesmo, ó O que vocês acham, gente? Vocês não podem me dar a resposta aqui agora, né? Mas eu vou gravar aqui Diz que ia gravar e tô aqui, gente Ó, brincando Até a gata tá ali, ó Né, amor? Tô aqui, tá? Não, esse é meu Já gravei três reels, gente Esqueci de mostrar aqui pra vocês Eu falei que ia me arrumar Como eu falei só trocar de roupa Eu coloquei só essa blusinha aqui, tá vendo? Que é nova, que eu ganhei da minha tia Tô aqui já com meu tripé Tem ring light, mas não use Como tá tipo de dia Tá uma luz do sol bonita Eu tava gravando aqui sem ring light Sem nada mesmo E é isso, gente Ai, eu adoro gravar reels Sério, me divirto Isso aqui, gente, é o que mais resume a minha vida de youtuber E de projeto de blogueira Coloco uma roupa bonitinha em cima E embaixo uma calça de moletom Chinelo com meia Isso aqui resume a minha vida, gente Toda vez eu tô assim, ó Qualquer vídeo do canal eu tô assim Ah não, gente Ah não O Reels que me espere Instagram que me espere Youtube que me espere Que, gente, mais cadelinha dessa mulher que eu Não existe Meu Deus do céu, cara Eu amo tanto a Tassi, cara Eu acompanho ela há muito, muito tempo Cara, essa mulher é incrível, Tassi Eu te amo Você nunca vai ver esse vídeo, mas eu te amo, cara Meu Deus Gente, essa mulher acabou comigo Sério Eu me segurei muito pra não chorar De verdade Eu sou muito emotiva com essas coisas Adoro ver os vídeos da Tassi Ela é maravilhosa Mas enfim, acabou a emoção Agora vamos, né Trabalhar Vou fazer almoço agora pra mim Pra as meninas comerem E é isso, gente Me segurei muito pra não chorar Vocês não tem ideia Ó, gente Eu vou fazer esse hambúrguer Aqui empanado de frango Pra gente comer Mas se vocês estiverem gostando Gente, vocês comentam aqui embaixo Se vocês não estiverem gostando Vocês comentam também Que aí eu não trago mais, entendeu? Mas é isso Nesse vídeo eu mostrei pra vocês Minha rotina de gravação Que é uma rotina fake Como vocês viram Eu só mudo de roupa e gravo Mostrei tirando foto Não tirando as fotos Mas vocês entenderam, né, gente? Eu ia mostrar Mas eu comecei o vídeo do nada Nem tava planejando gravar esse vídeo E gravei Mas eu acho que deu certo, né? Mas espero muito, muito, muito Que vocês tenham gostado Vou tentar trazer bem mais rotinas pra vocês Meu dia a dia Não sei o quê Eu já tô trazendo, na verdade Tem vários vídeos aí no canal E é isso, gente Um beijão Se inscreve no canal Ativa o sininho Me segue no Instagram Comenta, compartilha E é isso, gente Tchau